Começou a clamar, Jesus ouvindo que o cego a reclamar Chamando o pergador, me queres que eu faça O cego respondeu, eu tenho a visão Ele vim, ele vim, ele vim Ele vim, ele vim, ele vim Jesus entrou no barco da sua cidade, cidade de Cabanaú Sou velho que o mestre sua casa está, e veio uma grande multidão De torcer valente, pintada em batalha, gostei muita fé Jesus o perdoou, e muitos dovidaram E eu pudessem fazer homenagem, e ele mandou E eu estou, e eu estou